O parceiro, vou dar uma paradinha aqui, vou dar uma ligadinha pra casa, beleza? Alô? Oi, meu amor, tudo bom com você? Minha filha, escuta só. Você tá bem, filha? Sim. E aí, meu amor, você já almoçou hoje? Já. Farofa, legumes... Purê, batata, macarrão... E a escolinha, tá difícil? Não, tá muito fácil. É minha filha. Chama sua mãe pra mim. Quem tá falando? Como assim quem tá falando? É o papai, ué. Não é nada. Lógico que é o papai. Não é nada. Por que você tá achando que não é o papai? A mamãe tá com o papai lá no banheiro. Ih, sei não, hein? Caraca, velho. Eu não acredito que ela fez isso comigo, cara. Porque ela só esperou sair pra trabalhar pra aprontar. Ô, filha, faz o seguinte. Vai lá no quarto da sua mãe, pega o sapato dela e taca pela janela. Tá. Fui eu mesmo que dei aquele sapato pra ela. Agora, faz o seguinte. Pega aquela bolsa dela e joga fora também. Aquela bolsa é mais cara que o meu carro. Agora você pega aquele vestido. Aquele que sua mãe mais gosta. Rasga ele. Rasga. Porque aquele vestido foi um presente meu de Natal. Agora, filha, você pega a maquiagem da sua mãe, aquela maquiagem cara, e taca na piscina. Mas aqui não tem piscina. Como assim não tem piscina? É a Gabi que tá falando, né? Não, é a Juju. Liguei errado.